Olá! Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre coloração pessoal, falar mais especificamente sobre cores de cabelo de acordo com a cartelinha de vocês, tá? Então a gente tem quatro cartelas, primavera, outono, inverno e verão, e vou dar algumas opções aqui de cabelo para cada cartela, tá? E algumas cores mais específicas para, por exemplo, primavera clara, primavera intensa, enfim, vou dar algumas opções aqui para vocês, tá bom? Vou deixar registrado também que vou dar alguma opinião particular no meio do caminho, tá? Mas aí eu aviso vocês, mas vou ser bem técnica aqui e dar opções viáveis para todas as cartelas, tá bom? Então vamos começar com a primavera clara, estou olhando aqui um pouquinho para baixo porque estou com o meu círculo aqui de cores de cabelo, assim como eu estou mostrando aqui para vocês, para poder seguir aí e falar com vocês sobre eles, tá bom? Então aqui é um círculo da primavera, o que que a gente tem? A gente tem vários tons bem dourados, né? Porque a de primavera é quente, né? É uma cartela quente, então a gente sim vai ter tons mais dourados, por isso que o tom dourado funciona, pode perceber que o meu cabelo é um tom dourado, né? Em que pese eu gostar muito do platinado, o platinado não funciona tanto para mim porque platinado é para cabelo mais frio, para uma cartela fria, né? Ele é um cabelo frio, então é para uma cartela mais fria, então não funciona tanto para mim, apesar de que o meu está bem clarinho, mas ele tem essas nuances douradas, né? Então funciona para quem é de primavera. Então a gente tem aqui no primeiro um loiro claro dourado, que é um ótimo tipo de loiro para, principalmente para cartela de primavera clara, para quem quer baixar o contraste, né? Então a primavera clara tem traços mais claros normalmente, normalmente, né? Ela vai ficar bem com cores mais claras, quentinhas, então o cabelo de tom claro também vai funcionar para você, de primavera clara, tá? A gente tem também o loiro escuro, tá? Que ele é um tom de base naturalmente de profundidade média, tá? Então ele é bom para quem não quer baixar tanto o contraste natural, né? De quem é, principalmente para quem é uma primavera quente e uma primavera intensa, tá? Para quem quer manter aí o contraste natural, tipo eu, se eu quisesse manter o meu contraste natural, que é um contraste naturalmente, ó, meu cabelo, tá vendo? Naturalmente um pouquinho mais escuro, eu poderia ficar nesse loiro escuro que normalmente, que exatamente é o meu cabelo, né? Meu cabelo é um loiro escuro acinzentado, que eu não amo tanto de paixão acinzentado, tá? Mas ele funcionaria se eu quisesse manter aí o contraste natural, meu contraste natural, tá? A gente tem o loiro médio avermelhado, sim, tons avermelhados funcionam super para primavera, porque a gente tem esses tons mais avermelhados, acobreados, né? Que são tons quentinhos, né? De tom vermelho, e não é tão escurão, tipo, não é um vinho, né? O vinho já é uma outra cartela, a gente vai ver daqui a pouco. Mas esses tons acobreados funcionam super também para cartela de primavera, tá? Tanto primavera quente, quanto uma primavera intensa funciona esse tom avermelhado, tá? A gente também tem aqui, no número 4, um loiro claro vermelho intenso, que é muito, muito, muito bom para primavera brilhante, primavera intensa, justamente porque ele tem esse, né? Essa cor intensa, essa cor forte, então funciona para as cartelas de primavera intensa, para cartelas intensas, né? De cores intensas, funciona muito essa cor. A gente tem também o loiro escuro acobreado, ideal para cartela de primavera quente também, na raiz, ou até mesmo para iluminar as pontas do cabelo, tá? Porque ele é bem quentinho, e ele não é nem tão clarinho para primavera clara, nem uma cor tão intensa para primavera brilhante, né? Para primavera viva, intensa. Então ele é um ótimo meio do caminho ali, principalmente para primavera quente, funciona bastante. A gente tem o loiro claro natural, para quem quer baixar o contraste, né? Quem tem uma pele clara, tipo eu, né? Que quis baixar meu contraste, fiz isso de caso pensado, mesmo sabendo que meu contraste natural, ele é de médio para alto, baixei meu contraste e estou usando o loiro clarinho, que funciona também para primavera, porque ele tem o fundo dourado, tá? A gente tem também, por fim, o marrom dourado, que ele é puxado para o dourado, bem quentinho também, mas ele é um pouquinho mais escuro. Ele é ótimo também para essa temperatura neutra quente, funciona para todos, tanto para primavera clara, quanto para primavera quente, como para primavera intensa, esse marrom dourado funciona, e eu adoro, viu? Se eu tiver, se eu quiser, eu acho que se eu for escurecer um pouquinho o meu cabelo, talvez eu vá ou para o 3, ou para o 3 escurece bastante, né? Eu gosto desse avermelhadinho, né? Mas eu acho que eu iria primeiro para o 7, para dar uma testadinha, e aí depois eu iria para o 3. Eu gosto bastante dessas cores para primavera, para mim também fica muito bom. É que estou curtindo, neste momento, o cabelo loiro, né? Claro, é difícil de chegar, principalmente saudável, então estou aproveitando bastante, mas gente, vocês me conhecem, estou sempre mudando e a qualquer momento posso mudar. Vamos falar agora dos cabelinhos de outono, né? Para as outonais, coloquei aqui o cabelo, o círculo do cabelo de outono, e a gente tem o primeiro castanho claro marrom intenso, tá? Então ele é uma cor neutra quente, que funciona bastante para a cartela de outono, tá? Principalmente para quem quer manter o contraste um pouquinho mais alto, enfim, ou médio, né? Porque vai depender do tom da pele, quem quiser manter o contraste, é ideal inclusive também para tom de raiz, para quem quer fazer uns tons mais quentinhos, mais queimadinhos, ou até umas luzes, essa cor de castanho marrom, castanho claro marrom intenso, funciona bem para raiz de cabelo, tá? A gente tem também o loiro escuro marrom, que ele é um pouco menos intenso do que o primeiro, tá? E também é bom para raiz, para quem não quer ter uma raiz tão escura quanto o primeiro, o segundo, esse loiro escuro marrom também funciona bastante, é uma cor bem linda, inclusive, diga-se de passagem. A gente tem esse terceiro, que eu adoro também, que ele é um loiro médio acobreado, cabelo. A gente tem esse tom terceiro aqui também, que é um loiro médio acobreado, eu amo esses tons acobreados mais quentinhos, para mim funciona super também, eu gosto bastante, e ele é ótimo para aquele moreno iluminado, sabe? Para quem quer, não quer ficar loira, mas quem quer dar uma iluminada, funciona também, e funciona principalmente para os outonos profundos, que querem só dar uma iluminadinha assim, sabe? Mas continuar com a profundidade que vocês, meninas do outono profundo, já têm. A gente tem o loiro médio avermelhado, eu ia falar acobreado, o loiro médio avermelhado, que é ótimo para quem é outono quente, né, que é mais quente mesmo, porque o outono profundo, ele é mais escuro, né, esse vermelho aí, ele funciona bem para o outono quente, funciona também um pouquinho para o outono suave, mas eu gosto mais para o outono quente, tá? A gente tem o loiro claro dourado, que ele funciona bem para o outono suave, meninas do outono suave, funciona super bem, a gente tem até a Nima Coriguazi, que fica super bem com esse loiro claro dourado. Tem o 6, loiro médio marrom dourado, tá? Que ele também é uma cor super coringa, para quem quer baixar um pouquinho o contraste, mas que funciona também para os outonos, lembrando que vai baixar o contraste sim, tá? E a gente tem o loiro médio natural dourado, que também é super bom para quem quer manter um contraste médio, aí um cabelo de cor mais média, nem tão claro, nem tão escuro. Ótimo para as meninas de outono, porque ele é douradinho, ele é quente, né, ele é um loiro, mas ele é um loiro mais escuro, tá bom? Vamos agora para os cabelos de inverno, e aí os vinhos estão aqui neste cabelo de inverno, que eu adoro. Então vamos lá. A gente tem o primeiro cabelinho aqui, que é o violine, tá? Ideal para quem quer continuar com o cabelo mais escuro, mais frio, mas um pouquinho para sair do castanho, né? Um pouquinho mais criativo, então a gente tem um toque avermelhado aí, funciona bem, tá? A gente tem o segundo tom de cabelo, que é o castanho claro ou o loiro escuro mate, tá? Funciona também, funciona principalmente para inverno intenso, tá? Quando não é uma cor pura, quando não é um inverno puro, porque o inverno puro não rola muito, esses tons mais dourados, tá? Não gosto muito. Ele também é bom para neutralizar o avermelhado da raiz, tá? Quem precisa desse truquezinho, ele é bem bom. A gente tem aqui no três o loiro escuro cinza, que eu gosto bastante também, principalmente quando o seu objetivo é baixar o contraste, porque obviamente você vai baixar o seu contraste, normalmente, de novo, normalmente não é uma regra, tá? Quem é de inverno tem o contraste um pouco mais alto, então esse tom de cabelo vai diminuir sim o seu contraste. A gente tem o cabelinho quatro, que é o loiro claro cinza, tá? Ideal também para quem quer neutralizar cores, né? Indesejadas aí, manchas alaranjadas, é um tipo de cor de cabelo que funciona, principalmente para quem quer esfriar um pouco as luzes, tá? Então quando eu falo de uma luz mais fria, não tão quente, o loiro claro cinza, que tem a fundo acinzentado, ajuda você a trazer esse fundo mais friozinho para as suas luzes, tá? A gente tem o burgundy, ou borgonha, né? Que é aquele mais vinho, que eu amo também, ele é um tom avermelhado, para quem quer um tom de ruivo, tá? Você não vai conseguir ser um ruivo, Marina Rui Barbosa, você de inverno, tá, minha linda? Mas você consegue esse burgundy, fica super bonito também, eu acho muito chique. Tem o seis aqui, que é o castanho claro marrom intenso, ele funciona super, principalmente para inverno brilhante, justamente por conta dessa intensidade que tem. E a gente tem, por fim, o loiro médio marrom cinza, que também é ótimo para estar tonalizando as luzes, principalmente do inverno escuro, aí eu gosto bastante desse tom para luzes, tipo morena iluminada só mesmo. E agora, por fim, temos o círculo de verão. Ai, gente, vocês sabem que eu não gosto, assim, que a cartela que eu menos gosto, mas é que menos funciona para mim, então naturalmente eu não vou gostar dela, né? Que é uma cor que não funciona para mim, não rola, mas eu amo as cores de verão. Quem é de verão, fica linda com as cores de verão, usem e abusem, tá? É que entendam que a pior cartela que tem para mim é o verão, tá? Porque além de ter cores claras, suaves, ela é fria, né? E a minha é exatamente o oposto, que é quente, intensa, forte, né? Então, por isso que eu não gosto. Mas o cabelinho do verão, ai, são as que eu mais amo, são as opções de cabelo que eu mais amo, que não é para todo mundo, né? É para o verão realmente. Então, você do verão, usa e abusa das suas cores aí, porque fica super bom, tá? Vamos lá, para as opções. Temos esse loiro claro irisado, tá? Que ele tem uns pigmentos mais arrocheados e ele funciona principalmente para neutralizar o tom dourado, tá? Quem está com um loiro dourado, mas é do verão, precisa de uma corzinha mais fria, esse loiro funciona bem para fazer esse tipo de procedimento, tá? A gente tem o tom 2, que é o loiro claro cinza, tá? Que ele é um... ele também funciona para neutralizar pigmentos acobreados, mas ele é uma cor super bonita também para você, né? De verão, que vai funcionar bem. Gosto muito dessa cor, principalmente para um verão suave, fica chuchuzinho. A gente tem essa terceira cor que eu amo, que é o quê? O loiro perolado. A gente ama esse loiro perolado, né? Ele funciona tanto para luzes como para um cabelo mesmo todinho loiro. Eu gosto muito, tá? Principalmente... Bom, para todos os verões funciona, mas o verão claro também fica um chuchuzinho com essa cor, tá? A gente tem o 4, que é o loiro platinado, né? O loiro claro platinado. Eu amo essa cor, mas, de novo, não é para todo mundo, né? Porque ele é um tom bem frio. Eu amo, já tive essa cor e não rolou para mim. Vou deixar imagens aqui para vocês, para vocês verem esse loiro aí para mim, mas eu amava. Só que ele fica essa pegada mais fashionista, né? Porque não traz tanta harmonia para mim. Não é um problema, tá? Inclusive, nunca descarto essa possibilidade, porque eu amava, só que ele realmente não traz mais harmonia para a minha beleza, né? A gente fala aí de um outro efeito que funciona também, tá? Então, eu gosto muito desse loiro claro platinado. Também funciona super para as verões, para as meninas de verão. Principalmente para o verão claro também ficar mara. A gente tem esse 5 loiro mate, tá? Que também é ótimo para neutralizar pigmentos avermelhados, dourados, que você tenha no seu cabelo, tá? A gente tem o loiro claro natural, que ele é um médio baixo contraste. Gosto bastante para as meninas de verão puro e verão suave. Gosto muito dessa cor de loiro claro natural. Fica lindo, inclusive. Gostaria de pintar de um loiro claro natural para fingir uma naturalidade aqui que a gente não possui, não é mesmo? E por fim, a gente tem o loiro médio. Para quem quer retocar raiz, quem não quer baixar muito contraste, esse loiro ele é tipo um loiro bem naturalzinho aí, digamos assim, para as meninas de verão. Funciona super, tá? Para quem não quer baixar muito contraste também funciona bastante, não só para raiz, como para o cabelo todo. Tá bom, meu povo? Espero que tenha ajudado vocês aí nesses círculos de cabelo. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco ideias para vocês também do que vocês podem, do que funciona para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Muito importante para a titia, tá? Muito importante para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Se vocês querem mais conteúdo de coloração pessoal, deixem aqui embaixo nos comentários, deem ideias, que eu estou sempre aqui, sempre de olho nos comentários de vocês e gosto sempre de atender os pedidos de vocês, tá bom? Estamos aqui para isso, inclusive. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente tem cinco vídeos na semana, um montão de conteúdo bacana que você não pode perder, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!